Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Nesta sexta-feira, o treinador do Botafogo, Luiz Castro, foi convidado no programa Seleção Sport TV e comentou sobre o presente e o futuro do Alvinegro nos próximos anos. Sendo assim, ao ser perguntado sobre as projeções do Alvinegro para a próxima temporada, o técnico admitiu que confia no seu elenco, mas que buscará de 4 a 5 reforços para o próximo ano, tendo em vista que irá disputar 3 competições. É um dos elencos mais competentes que tive em termos comportamentais, muito comprometidos com o que está pré-definido. Gostaria que na nova época viessem 4 ou 5 jogadores de qualidade, que aumentem o nível da equipe. O contexto gera comportamentos. Só pode ser mais competitivo se entrarem jogadores de qualidade. Não sou adepto da quantidade, mas da qualidade. Um elenco à medida e de grande qualidade. Em um grupo, dois ou três que não tenham qualidade podem fazer o elenco descer. Atualmente é um grupo muito bom e de grandes valores humanos. Diz o técnico do Botafogo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.